E aí seus atos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Arante, rapaziada mano, é o seguinte, hoje a minha irmãzinha vai dirigir o meu novo jet ski Letícia do céu, que responsabilidade, hein? Que? Tá doida? Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês mano, eu quero falar que ele tá sendo patrocinado pelo FilmoraGo, isso mesmo rapaziada, o FilmoraGo é um aplicativo de edição de vídeo, muito bom, que eu uso demais e eu quero recomendar pra vocês é o seguinte, no meu vídeo do Youtube eu uso demais e também dá pra você usar tanto no TikTok, enfim mano, vários aplicativos de vídeo tá ligado? Bom, pra baixar é muito simples ou você vai no seu Google Play ou no seu App Store, funciona pra iOS ou Android aí você digita FilmoraGo aí já aparece aqui, é o primeiro, rapaziada depois que você baixou o FilmoraGo você vem aqui no projeto, bom, depois que você abrir o projeto, você seleciona um vídeo, tipo esse vídeo meu da tatuagem aqui você coloca em selecionar e abre esse vídeo ele é muito simples de mexer depois que você abrir o vídeo, é rapidinho pra ele já carregar aqui, você pega a timeline dele e você consegue fazer vários cortes tem como colocar vários efeitos vou mostrar pra vocês bom, depois que você colocou o seu vídeo aqui rapaziada, você começa a edição dele você consegue dar pause aqui em cortar você já separa a parte do vídeo que você quer selecionar pra cortar tá ligado? Aqui você divide tem o lado esquerdo que você quer jogar fora ou lado direito se você quer continuar é bem facinho de mexer é um programa muito simples por isso que é muito bom, tá ligado? bom, depois que você já cortou o seu vídeo tudo mais o vídeo é da minha tatuagem se você quiser colocar um filtro preto e branco tem esse meio que é azul tem esse aqui nossa, esse aqui destacou pra caramba minha tatuagem bom, tem vários diversos filtros pra você também dar um destaque no seu vídeo, tá ligado? além disso, tem esse efeito de transição também tem vários outros além de tudo rapaziada tem música ou seja, tem uma biblioteca cheia de música pra você colocar no seu vídeo é muitas músicas ó, vou colocar uma aqui só pra você ver mano, é muita e além de música também tem efeito sonoro tem muita coisa bom rapaziada então é isso você já tá com o seu vídeo pronto pra postar no YouTube ou no TikTok ou então em qualquer outra plataforma de vídeo que você queira postar tá ligado? então é muito fácil é só baixar o primeiro link na descrição do vídeo vocês viram rapidinho em dois minutinhos você já consegue editar um vídeo top então é isso rapaziada partiu pro vídeo vai ser muito bom hoje não, você tá ansiosa porque a última vez que você andou ela nunca tinha andado e ela andou no jet ski do Thiago Reis rapaziada pra quem não lembra cola com um pedacinho aí editor vai Dita acelera, acelera não pode parar de acelerar até pra virar mano, vocês viram? ela pegou o jet do Thiago foi eu e ela pegou o jet do Thiago e tipo assim nós deu um rolezão só que agora esse aqui é o meu jet ski novo Letícia tá preparada? tô com medo mas tô tá com medo? ó, primeiro eu vou acelerar tudo que você depois você vai vir na frente dirigir pode ser? eu só vou tirar daqui e depois você dirige fechou? fechou então é isso, mano é nóis mano, se prepara que esse vídeo vai ser muito, mas muito mas muito foda porque minha irmã desde o dia que eu comprei o jet ela tá querendo dirigir e agora agora é a chance chegou a sua hora, menina Deus não viu partiu bom, rapaziada aqui está o jet vamos empurrar ele daqui vai, vambora vambora, vambora ai, o do mano, esse jet é até difícil de subir quase que ela não sobe ai, meu Deus eu já tô com medo de você partiu, partiu vamos, vamos boa, cara boa, pai boa, pai liguei tá preparada, Tita? tô 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 com medo não estou tá com medo? então bora mano, vai ser nervoso vamos eu vou aqui mais pra lá Tita oi o bagulho vai ser tenso, hein? ai, meu Deus do céu eu tenho até medo de falar isso coloquei no modo esporte primeira coisa que a gente vai fazer já dá um grau ai, caramba meu Deus do céu bora, bora o que eu tô fazendo na minha vida aqui olha o grau vai, Tita, ó uhul ah, socorro nervoso vamos, Tita vem cá vem comigo vem comigo uhul bora, filha vamo pular vamo pular bora, bora tá gostando? eu tô morrendo de medo tá gostando ou não? eu tô a gente tá me segurando tão forte aqui, rapaziada tá nervoso, mano agora chegou a hora chegou a hora? é a hora, é a hora, Tita ai, meu Deus do céu Letícia, é só a hora de andar ó, Tita passa pra esquerda é que esse jet, você sabe se mexer muito, ele vira, né? cai vai, vai, vai pode ir, pode ir deu certo boa, menina boa ó tá no modo esporte pode acelerar com tudo só não baixa no pouquinho boa ó, vai indo sentindo aquela boia lá pode ser? boa aquela lá, bem lá no fundo, ó tá vendo? pode ir, pode ir vai, tô segurando uhul vai devagar vai devagar vai devagar vira a boia lá, ó a boia lá, lá na frente pode ir, pode ir ó a onda, a onda menina a onda tá mudando tá mudando a onda mano, você tá muito você tá muito saindo meu Deus do céu ó, deixa de marcha, deixa de marcha deixa de marcha caramba, é muito legal é muito legal vai reto, vai reto pode ir vai, hoje você vai andar pode ir reto lá tá gostando, é muito da hora, a gente não tem noção, ai tá muito bonito vai menina, pode seguir essa pra lá, pode pegar um pouquinho pra esquerda olha, até pula, calma, derruba essa que eu tô comendo cabelo aqui ó Tito, seguinte, vai acelerando e voltando, e sempre olha pros lados, tá, pra ver se não tá vindo alguém, tá bom? se não vem um pouquinho da vida ali, ó, e bate lá e fala que a culpa é nossa vai, pode meter marcha, acelera, acelera vou meter marcha, ah, porra aperta, ah, porra aí sim, moleque, tá metendo marcha tá metendo marcha no bagulho, rapaziada, até pula olha, olha, vê se tem como meu Deus é um pouquinho pra esquerdinha ali, ó, tá vendo lá onde tá o trator? ae, para, minha irmãzinha tá em 27, moleque a porra ela tá pulando vai de boa, vai de boa, quero ganhar, ah meu Deus, que é uma onda tá, ah meu Deus, ó, ao outro vai de caer da câmera, tá caindo da câmera na minha irmãzinha meu Deus tá saindo da câmera tá caindo? não tem problema, pode ir, pode ir, pode ir pode ir aqui e continua, vai, dá uma andadinha Legal ou não? Muito bom. Gostou? Gostei. Tá caindo na câmera. Tá caindo na minha cara. Mano, minha irmã tá metendo marcha, mano. Tá metendo louco. Letícia do céu, aproveita, porque depois de hoje... Não tem mais. Mano, tá aproveitando? Tô gostando bastante. Tô aproveitando tudo. Vamos fazer uma coisa. Que manobra da hora você sabe fazer? Nenhuma. Nenhuma? Já sei pular assim, sabe? Então vamos fazer... Uma coisa que eu quero aprender muito. Cavalinho de pau. Cavalinho de pau? Ó, acelera tudo e vira. Ai, calma. Eu tenho medo. Vai, Tita. Ai, como faz isso? Ó, vou falar pra você. Vai acelerar. Ó. Vai acelerar, tá vendo? Ó. Segura em algum lugar. Segura aqui pelo menos aqui, ó. Alguma coisa. Ó. Aí você vira de assim. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora que você voltar, acelera pro outro lado. Ó. De novo, ó. Tá. E não foi? Ó. Você acelera. Vira. E... Agora foi. Tá vendo? Ó. Você tem que jogar seu corpo pro mesmo lado que eu, senão a gente não consegue fazer. Porque a gente tá em dois, então você tem que ir junto comigo. Ó. Ó, você tá indo reto, né? Tá. Pra cá. Pra cá. Do outro, ó. Tá vendo? É... É difícil. Gostou? Tô mesmo. Tô mesmo. Tô mesmo. Tô mesmo. Tô mesmo. Ela tá amando. Ó. Vamos deixar o bouquet chegar, ó. Agora, ó. Pra dentro. Entendeu? Tô mesmo. 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 Não quero fazer isso. Quer fazer ou não quer? Eu não quero fazer não. Tô com medo agora. É difícil, né? Vai, anda bem de boinha. Ela falou que ficou com medo. Eu quero mais fazer. Não. Ficou com medo. Ficou com medo. Quer tentar fazer? Vou tentar. Vai, tenta aí então. É, vai tentar. Vai tentar. Ó. Vai devagar. Vai devagar. Não é tão rápido não. não vai machucar. Ó, acelera um pouco, vai pra um lado e joga pro outro por dentro e acelera tudo. Mano, vai morrer. Cuidado um pouquinho aqui. Ah, acelera, acelera. Falei, eu falei que não é fácil. Levou o capote, levou nós dois. Falou. Falou. Falou que é... Vai tomar por lá. É o que eu consigo falar. Sabe, sabe, pode saber. Colhi água. Moiou tudo a GoPro, moiou tudo eu. Meu amigo. Meu Deus do céu, o que que ia acontecer? Eu falei que era difícil. É difícil. É, né? Aham. Mano, o que que você achou dela no Tox? Ela corre muito. Parece que ela não tem medo. Não, ela corre, ela não tem medo. Não tem medo ela tem, não tem a juízo. Não tem juízo. O juízo e o medo andam separados. Andam separados. E aí, Tito? Que que você achou? Gostando. É claro. É o louco, você tá andando de gestos de maior top. Você tá andando... É tipo... Ela tá sabendo o que tá fazendo, tá ligado? Aham. Ela tipo não tá... Vou acelerar e vou cair. Não. Não, mas ela anda bem. Você tá andando bem, Tito. Cada vez que você vier pra cá, você vai dar uma voltinha, você vai melhorando cada vez mais. Fechou? A próxima vez, né? Você anda com ela com isso daqui, ó. É, melhor. É, com esse aqui. Esse aqui não cai. Esse aqui é muito mais forte, Tito. Sério? É. Você acha que esse aqui é forte? Imagina aquele lá. Entendeu? Agora multa pra trás aí que eu vou dar... Esse aqui é a Lamborghini. E esse aqui é tipo como se fosse um... Ah, Hornch. Que é o GTR, ó. GTR. Skyline. Esse aqui é uma XJ6. Esse aqui é o Skyline. Pode ficar parado. Fica aí, fica aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gostou? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora, 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 tita. Segura. Segura. Bora, bora, bora... Gostou? � недora derecha. Ahhhh! Meu Deus. Ahhhh! Meu Deus! Nervo! Nervo! Eee hemen! Eee Whooo! Mano, tombamos o jet, cuidado, cuidado, o posto está perto, bote Mano, vamos nessa, vamos partir? Partiu? Rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, gostou Tita? Primeira vez andar de jet, não jet, gostou? Só isso, bate, valeu rapaziada, valeu boquinha, valeu coronado, vamos juntos Vamos juntos, deixa o like, até o próximo vídeo mano E security Champions . . . . . . .